Divida as seguintes unidades de medida em duas categorias. Unidades de medida dos Estados Unidos e unidades métricas. São dois sistemas diferentes, mas vais habituar-te a eles. Depois indica-se cada unidade mede o comprimento, o peso-massa ou o volume. Vamos fazer a primeira parte. Vamos ver quais são unidades dos Estados Unidos e quais são unidades métricas. Bem, o litro é uma unidade métrica. O litro é claramente uma unidade métrica. É usada no sistema métrico. O galão é uma unidade dos Estados Unidos. Se encheres o depósito do carro na Europa, será em litros. Nos Estados Unidos, será em galões. Vamos ver quais são as unidades de volume daqui a pouco. O decigrama é do sistema métrico. É do sistema métrico. Em geral, sempre que vires estes prefixos, deci, centi, quilo, são unidades do sistema métrico. Ninguém usa quilolibras. Poderiam usar, mas não o fazem. Aqui é a mesma coisa. Milímetro do sistema métrico. Bem, grama é sistema métrico. Metro é sistema métrico. O P é uma unidade dos Estados Unidos. Daqui a pouco, vemos se será uma unidade de distância ou de outro tipo. Quilograma, mais uma vez, é sistema métrico. É do sistema métrico. O azul corresponde ao sistema métrico, se ainda não tiverem reparado no que estou a fazer. Azul para sistema métrico e vermelho para unidades dos Estados Unidos. É mais magenta. Centilitro é do sistema métrico. Centímetro, as unidades acabadas em metro, correspondem ao sistema métrico. E reparem que temos o mesmo prefixo em ambos os casos. Centi significa um centésimo. Chávena é uma unidade vulgar nos Estados Unidos. Fica a magenta. Chávena é uma unidade vulgar nos Estados Unidos. Metro é do sistema métrico. Metro é do sistema métrico. Libra é uma unidade dos Estados Unidos. Isto está a ficar um pouco aborrecido. Polegada, a mesma coisa. É usada nos Estados Unidos. Onça é usada nos Estados Unidos. E, finalmente, a jarda também é usada nos Estados Unidos. Estão todas divididas. As que estão a magenta são as que são usadas nos Estados Unidos. E as azuis são usadas no resto do mundo e em alguns locais nos Estados Unidos. Acho que o resto do mundo se sente um pouco frustrado por os Estados Unidos não usarem estas unidades. O sistema métrico é mais lógico. É mais fácil de perceber do que se está a falar. Veremos isso em detalhe um pouco mais tarde. Agora temos de indicar se estas unidades são unidades de comprimento. Peso barra massa. Não são exatamente a mesma coisa. A massa está relacionada com a quantidade de uma substância. Enquanto o peso é a força com que a gravidade está a puxar essa massa. E essa força pode mudar, dependendo do planeta em que estivermos. Mas na Terra costumam ser usados indiscriminadamente. Por isso usamos os dois. E depois temos o volume ou o espaço ocupado por algo. Aqui temos a distância. Movimento numa dimensão. Aqui temos a massa. A quantidade que existe de algo. O peso é a força com que isso é puxado num planeta pela gravidade. Por exemplo, de uma estrela, algures. E o volume é o espaço que isso ocupa. Vamos a isto. Litro. Litro é de volume. Isto aqui é de volume. O espaço ocupado. O galão também é de volume. Isto é, nos Estados Unidos. Na Europa, ou no sistema métrico, será o litro. Decigrama. Grama. Grama é uma unidade de massa. É uma unidade de massa. Decigrama significa um décimo do grama. Milímetro. Metro é uma unidade. Este metro aqui. É uma unidade de distância ou de comprimento. De comprimento. Milímetro. Mili significa um milésimo do metro. Pé. Bem, também é uma unidade de comprimento. Kilograma significa mil gramas. Quilo significa mil. O grama, como já dissemos, é uma unidade de massa. Centilitro significa um centésimo de litro. Já vimos que o litro é uma unidade de volume. Centímetro. Ora, já vimos que o metro é uma unidade de comprimento. Centímetro significa um centésimo do metro. É uma unidade de comprimento. É uma unidade de comprimento. A chávena é uma unidade de volume. É o espaço que algo ocupa. O metro é de comprimento. Já vimos várias vezes. A libra é uma unidade de peso. É uma unidade de peso. A polegada é uma unidade de comprimento. A onça é... Bem, neste caso, temos de ter cuidado. Se alguém disser uma onça, então isso é igual a 1 16 avos de uma libra. É uma unidade de peso. Se tivermos uma onça líquida, então será igual a 1 16 avos de um quartilho. E será uma unidade de volume. Como temos só a onça, será uma unidade de peso. 1 16 avos de uma libra. E, finalmente, a jarta. É uma unidade de comprimento. E está feito.